finalizando o acampamento fazendo a carga para ir embora fazendo aqui do amigo arrumando aí para ir embora mais 40 km de asfalto caipira assim mesmo final de acampamento em busca da cidade ele está dando o pará roçando de mim do lado a galera tá tudo ali ó eu tô dirigindo uma caminhoneta também é 4.000 a beleza vamos que vamos amanhã eu vou dirigir nessa aí hoje que é do colega aí fazendo a carga a nave agora menino parazão vai dar o parazão de novo a 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 Música final de acampamento, indo embora só na próxima ocasião agora, Deus quiser e aqui é essa camisa? é, quatro mil zonas aqui chique bacana pega aí amor, pega aí é, quatro mil zonas aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.